Apenas 16% da população brasileira tem o costume de frequentar instituições que divulguem a cultura e a ciência. É por isso que a nossa equipe de reportagem veio até aqui, no Museu Amazônico, no centro de Manaus, para mostrar um pouco da cultura amazônica. Então vem comigo! De cara temos um espaço interativo para o visitante, onde ele pode conhecer um pouco mais da Amazônia através de quebra-cabeças e informativos. Em um outro cômodo, materiais arqueológicos, culturais e medicamentos indígenas. E por falar nisso, até um viagra natural nós encontramos, artesanato popular e até uma urna funerária, que segundo estudos, é do século VIII d.C. E quem cuida da conservação e do reparo desses objetos é o seu custódio, que trabalha aqui há mais de 20 anos. Ele explica a vantagem de visitar o museu. Eles têm o museu, acho, na mente como se fosse para guardar coisa velha, velharia. E o museu, entretanto, na minha opinião, é um banco de dados. E que aqui o passado também é presente e as informações são muito bem utilizadas. E aqui uma das partes mais interessantes do Museu Amazônico, a biblioteca, que contém acervos históricos sobre a Amazônia. Inclusive, esse livro aqui, que é datado em 1778, é um livro de uma descrição de uma viagem que está escrito em francês. Já esse outro aqui é um periódico encadernado do jornal Amazonas, de 1871, de janeiro a dezembro. Nós vamos ler aqui um anúncio. Esse anúncio aqui, ó, se trata da venda de uma escrava por desgosto. O dono dela vendeu ela, mas diz que ela sabe lavar, cozer, cozinhar e que é robusta e que não tem nenhuma doença. Nós recebemos aqui consulta desde a história do Amazonas, pesquisa para nomes, pessoas pesquisando nomes de filho. Vai montar uma empresa, vem aqui escolher nomes indígenas, característico da região. E para quem gostou da dica e quer conhecer um pouco mais sobre a Amazônia, é só vir até aqui, na Rua Ramos Ferreira, no centro. O Museu Amazônico é aberto a todo o público. O Museu Amazônia é aberto a todo o público. Legenda Adriana Zanotto